Eu sou o Flávio e estou aqui para mais um vídeo do Tomb Raider, para o canal Playroom Vamos lá começar a retomar aqui onde a gente estava Então agora temos que encontrar um caminho para a base solar 2 Bem, já temos aqui muita coisa na vila da montanha Bem, a gente tem que vir para aqui, não é? Deve ser que este é tesouros Temos aqui coisas para apanhar, como podem ver, estes pontos de interrogação Bem, vamos lá ver Temos que ir para ali, para aquele fogo amarelo Bem, isto tem aqui uma altura Aqui não há nada para apanhar Parece que não Bem, vamos prosseguir Sim, aqui é, para lançar a corda Agora saltamos aqui para baixo e está ali qualquer coisa a brilhar Aqui é um tesouro, não é? Exatamente Um tesouro Bolas, não precisamos, está cheio Ui, fica por aqui Oh, Deus Isso foi perto Estás lá? Estás aqui Sam Estás bem? O que eles querem comigo, Lara? Um ritual de fogo? Isto é tão machucado Escute, estou vindo para te encontrar, vou te encontrar fora Por favor, por favor, ajuda-me, Lara Eu prometo Eu prometo, Sam Não, não Oh, não Pang, não Ah, não Não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Deixa aqui, deixa as montanhas até a base Damos a subir e agora temos que chegar E assim? Tá cheio, tá cheio Não é aqui nada Não é aqui nada E vamos na hora de descer isto Caraca 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 É do fogo Caraca 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 E aí É pra sério, men Próximo! Mantenha! O que é a graça? Estes gajos não morrem todos? O que é a graça? O que é a graça? O que é o avião? 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 O que é que é que é? Vou correr por primeiros cobros Uma favela! Oh, estamos no Brasil Olha só! Talvez haverá alguns supros no porto. O que está acontecendo? Nós encontramos uma prisão em uma chapa. Somalha... O que é o outro? Não, nada. Vamos continuar olhando. Ok, vamos ver o chapa. O que é isso? O que é isso? O que é que isto vai dar, pessoal? O que é que está para aqui a falar? Isto é aqui por cima? Oh, meu Deus! Nós estávamos lá dentro dos caídos. Eu não entendi. Por que o Matheus está deixando eles vivo? Porque da filha, eles tentaram a rescatar ela. Get over aqui! Chegou! Chegou daqui! Get over! Olha lá! Parece que era... Caras! Mais algum? Caras! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Está toda ferida e não sei o que e consegue abrir isto Ah pá Como que era É mesmo um jogo Ali os primeiros corros Desculpa 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 Cane Da De De Então... Olha o outro barco. Não, é o mesmo. Vamos olhar para onde. E agora onde é que é para ir? Ah agora flechas com lume. Flechas flamejantes. Uh oh. Uh oh. É sério? Ai, é com caralho. Cuidado. Ela é armada. Ah! 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 Caralho! 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 Estou sentindo a continuo! Epa! Na sério! Boa! Caralho! Caralho! Estou a correr mal! Caralho! 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 Ei, cuidado! Ela está usando a arma! Caralho! 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 O que é isso? O que é isso? Não, não! 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 Não, não, não! Não, não!